Na Secretaria Municipal de Saúde, as informações sobre a Covid-19 são monitoradas em tempo real. O Secretário de Saúde acompanha as internações por hospital, por leito, quem são os pacientes, desde quando estão internados e o índice de ocupação de cada unidade. O gerenciamento dos trabalhos, a qualificação das equipes e a escolha do hospital regional como referência no tratamento da Covid-19, estão entre as medidas que contribuem para o controle da doença na capital. Campo Grande é a capital com menor incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes. É também a capital com menor índice de mortalidade em relação ao número de casos confirmados. Até o momento, Campo Grande tem oito óbitos. Se nós avaliarmos que nós temos em torno de 972 casos notificados, mais de 9.200 casos testados, nós temos uma taxa de letalidade em torno de 0,8%. A taxa nacional está em torno de 6,5%. Pelo monitor, o secretário tem, inclusive, por dia, a relação dos 10 bairros com a menor taxa de isolamento e os que têm os melhores índices. Nas UPAs, as equipes foram divididas para que os pacientes com síndromes gripais recebam atendimento específico. O paciente que tem sintoma de gripe vai para um lado, o paciente que não tem sintoma de gripe vai para um outro lado. E nós viabilizamos o atendimento por demanda espontânea nas unidades básicas de saúde. E além do que, o teleatendimento, que é um atendimento que o paciente liga, passa com o profissional da saúde, é encaminhado para o médico, é feita uma receita que o paciente com o seu cartão SUS, um familiar, pode retirar a receita em qualquer unidade de saúde. Em Campo Grande, são 341 leitos clínicos e 157 leitos de UTI. A ativação do hospital de campanha é uma decisão do governo do estado, conforme a taxa de ocupação do hospital regional. A batalha contra a Covid-19 é árdua e constante. Para que a doença não se alastre na capital, as medidas preventivas são fundamentais, principalmente neste período de inverno, em que aumenta a incidência das doenças respiratórias. A incidência nossa é agora nesses meses de junho, julho, metade de agosto, é a nossa previsão. E aí nós entramos no período de acomodação, até esperando em setembro a regressão desse caso. Obrigado. 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 Obrigado.